Cara, eu preciso deixar de ser camper. Eu preciso, preciso ser um ruchador. Eu preciso ser o melhor da partida. Eu tô com zero kill, não é possível. Eu vou pra cima deles. E aí eu subi tenho uma grande ideia. Taco o ataque de precisão por baixo e depois eu vou subir. Taquei o ataque de precisão, mais ou menos aproximadamente onde ele tava, e subi. E aí começa a jogada. Derrubei ele. Matei ele. Enquanto isso tem outro derrubado. E começa a ruchar. O verdadeiro ruchador. Derrubo novamente. E o terceiro tá vindo pra cima, é igual um bicho querendo me matar. E tá. E olha o que ele fala. Puto da cara com ele. Puto, man. Joguei o cara dele, cara. E final. Que. Jogar. E aí